Tá de marquinha de fita, ela não chega na minha cabeça Da cabeça dela é pinta, pinta novinha de fita Ela tá de marquinha de fita, ela não chega na minha cabeça Da cabeça dela é pinta, pinta novinha de fita Ela tá de marquinha de fita, ela não chega na minha cabeça